Quando Deus falou, Gideão disse assim, olha, já que o Senhor está falando comigo, eu não tenho capacidade nenhuma para fazer o que o Senhor está mandando. Por quê? Eu sou da tribo, eu sou da menor tribo da Israel. Eu pertenço à menor família da minha tribo. E da tribo que eu pertenço, que é a menor, a minha família é a mais pobre. O Senhor tem certeza que está falando com a pessoa certa? Deus, o Senhor vai na tua força. Você é a pessoa escolhida para esse ofício. Gideão disse, então o Senhor me espera aqui, porque eu vou ali buscar um presente e já volto. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, olha para Gideão e diz, eu esperarei até você voltar. Quer dizer que Gideão fez uma promessa para Deus. E Deus respondeu o quê para Gideão? A Bíblia diz assim, é melhor que não vote do que votar e não pagar. Não precipite a tua boca na presença do anjo. O que votar, paga. Porque Deus não se agrada de sacrifício ou de voto ou de promessa de tolo. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? Você está no aperto, você está saqueado, você está assaltado, você está malhando o trigo no lagar. E você está dizendo que vai me dar um presente. Então você vai lá buscar o presente que eu vou esperar. Eu vou colocar aqui uma vírgula para explicar aos irmãos uma coisa. Eu vejo todos os dias os crentes se lembrando do que Deus prometeu para eles. Eu já vi gente brigando com Deus na oração. Eu já vi gente revoltada com Deus na oração. Dizendo o Senhor prometeu, o Senhor falou, o Senhor usou o profeta, o Senhor falou o que ia fazer. Porque essa noite Deus está dizendo assim, olha, eu sei que eu te prometi. Agora essa noite eu também quero lembrar do que você me prometeu. E eu estou esperando até você voltar. Deus não levou na brincadeira a promessa que você fez.